Não faça isso se tu tiver diástase, vai ter que fazer do jeito certo, beleza? Importante tu entender, existem exercícios que são muito mais eficazes que outros, mas não é de um único exercício eficaz que um programa de exercício que vai te levar a um resultado é composto. Então eu vou te mostrar primeiro qual é o exercício e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, beleza? Ao fazer o abdominal, tem que fazer a força de segurar o xixi. Se eu for falar, ai, assoalho pélvico, sabe o que é assoalho pélvico? Então eu não vou falar difícil aqui, não vou usar linguagem mais acadêmica, mais específica, mais técnica, que se usa no meio da saúde, de educador físico, fisioterapeuta, porque tu não vai entender. E eu não tô aqui pra dificultar tua vida, eu tô aqui pra te trazer resultado. Então o assoalho pélvico é um conjunto de músculos localizado na nossa pélvica, beleza? A melhor maneira de eu te explicar isso é o seguinte, não é pra gente falar, ai, contrai o assoalho pélvico, faz você que é lá, faz não lá. Eu vou te dizer o seguinte, faz a força de segurar o xixi. Como é que tu faz a força de segurar o xixi? Olha o meu abdômen, faz assim, ó. Tu puxa o umbigo na direção das costas. Essa é a força de segurar o xixi. Pensa aí, te imagina aí segurando o xixi. Quando tu segura o xixi, tu contrai a vagina. Tu dá uma apertadinha na vagina, é isso que tu faz. Não é verdade? Então é essa força que tu vai fazer. Sempre que tu contrai a vagina e puxa e segura o xixi, tu puxa o umbigo pra dentro. É essa a força que tu precisa realizar ao fazer o abdominal. Qual força que tu não deve fazer? A força de expulsão. A força de fazer o cocô. Como é que é a força de fazer o cocô? Tu põe a barriga pra fora. É assim, ó. Vou fazer a força aqui, ó. Né? Não é assim? Não dá risada. É assim ou não é? Não fica dando risada de mim. Testa aí pra tu ver. Tu vai fazer a mesma coisa que eu. Então a força não é essa aqui, ó. Não, não é essa coisa aqui. A força é essa aqui, ó. Segura, contrai e aí tu sobe. Com ela lá embaixo. Capitou? Então inspira. O jeito certo de fazer é, inspira. Antes de subir, tu já faz essa contração, ó. Contrai a vagina, puxa o umbigo pra dentro. E aí tu sobe. Dá até vontade de soltar uns gases. Fazendo isso. Dá até vontade de soltar gases. Não faça isso no meio do treino. Se eu tivesse que soltar, solta, né? Agora se tiver um bondinho na volta, vai dar uma securada pra não contaminar ninguém no meio, né? Essa dica que eu tô dando, essa dica que eu tô dando, ela faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo. E essa dica que eu dei, vocês tão dando risada, né? Essa dica que eu tô dando agora, ela vai, ela faz, tu vai usar ela, na realidade, pra fazer qualquer coisa. Qualquer exercício que tu for fazer, tu vai usar essa dica que eu tô dando. Eu tenho certeza que tu nunca mais, na tua vida, na face dessa terra, tu vai esquecer o que é o jeito certo de fazer um abdominal e o que é o jeito certo de fazer um exercício. Não é verdade? Já finalizando, já finalizando aqui, tá? Eu queria mostrar esse exercício hoje, queria te dar essa dica. Espero que tenha ficado claro o jeito certo de fazer um abdominal. Se vocês pegarem um professor que complica o jeito de falar e quer falar, e quer falar difícil, quer falar termo difícil, técnico, e não tá facilitando pra que tu entenda, ele não tá te explicando bem. Qualquer pessoa que usa da sua vaidade e não consegue adaptar as palavras pra falar com quem quer que seja, tá sendo vaidoso. Então, ó, fui embora, partiu, e vamos falando. Tchau! Se você quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá, onde eu dou todo o suporte pra que tu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser venha ser na minha. Beijo!